E aí família Palestrina, quer ficar por dentro em tudo o que acontece nos bastidores do maior campeão do Brasil, mercado da bola, treinamentos, escalações e muito mais, então você está no lugar certo, deixa o seu like nesse vídeo e vem comigo! Palmeiras tem dívida de 5,3 milhões com Penharol por Piquirês e clubes agendam reunião por acerto, é isso mesmo, o Palmeiras ainda não pagou ao Penharol, uma parcela atrasada avaliada em 1 milhão de dólares, 5,3 milhões pela compra do lateral esquerdo Joaquim Piquirês. O Albiverde tem uma reunião agendada para esta sexta-feira com representantes do Penharol, além do defensor do River Plate do Uruguai, clubes que detêm partes econômicas referentes ao atleta, para encontrar uma solução para o problema. As informações foram apuradas pela ESPN. O Palmeiras paga ao Penharol uma parcela mensal pela aquisição de Piquirês, que apenas uma está em atraso. A ESPN apurou ainda que o Verdão sofre com o problema de fluxo de caixa e por isso não teve condições de realizar o pagamento na data. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, o Palmeiras negocia diretamente com o Penharol o pagamento da dívida. Caso o Albiverde atrasa ainda mais, haverá uma multa de 10% em cima do valor total, além de mais 10% de juros, o que fará com que a soma total fique ainda maior. Contratada em julho de 2021 pelo Palmeiras, Piquirês custou algo na casa dos 3,8 milhões de dólares, 19,7 milhões. Na época, o Palmeiras costurou um acordo para parcelar o pagamento do lateral esquerdo em 4 vezes, até o final de 2025. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que a presidente Leila Pereira está fazendo um bom trabalho à frente do Verdão? Sim ou não? Dixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? E já mudando de assunto, Leila Pereira se encanta por meio campista de 29 anos e estuda a proposta para o jogador substituir Scarpa. É isso mesmo, Leila Pereira e Anderson Barros já planejam a temporada de 2023. A grande prioridade da diretoria é contratar um substituto para Gustavo Scarpa, embora tenha trazido Bruno Tabata para a função. A dupla quer mais um atleta para essa função. E um nome que agrada é do meio campista Lorenzo Faravelli, do Independiente Del Valle. O jornalista Felipe Facincani disse no programa Tá Lá Dentro que o profissional de 29 anos de idade pode ser o primeiro reforço para 2023. A análise de desempenho do Palmeiras avaliou muito bem o nome de Faravelli, jogador de 29 anos do Independiente Del Valle. 12 participações em gols em 38 jogos nesta temporada, 8 gols e 4 assistências. Ele joga na mesma posição de Scarpa. É um meia de controle por dentro. Não é um jogador agudo, é um jogador mais de organização e que pode se encaixar nessa lacuna que ficará aberta no Palmeiras. Iniciou dizendo o jornalista. Outro fator que fez com que Leila Pereira e Anderson Barros se interessassem pelo jogador é o seu salário. Recentemente houve a informação que Faravelli ganha em torno de 50 mil mensais. Esse valor está totalmente dentro do que o Palmeiras pode pagar. Já o que joga contra é que o atleta está valorizado e muitos times também querem o jogador. Como o Internacional Atlético Paranaense Santos e Flamengo. O contrato dele termina em dezembro e chegaria sem custos. É um jogador que foi bem avaliado pela diretoria e o nome foi passado pela comissão técnica, que já planeja 2023. Mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês são a favor da contratação de Faravelli? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Não quer perder mais nenhuma novidade do seu time do coração. Informações sobre bastidores, mercado da bola, treinamentos, escalações e muito mais. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações e não perca mais nada. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.